Senhoras e senhores, saudações! E vamos começar agora mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube preferido. Preferido! Isso! Isso! E olha o apresentador na pipoca, tá boa essa pipoca aí? Sim! Quem tá sentindo o cheiro da pipoca? Olha que beleza! Olha o que nós vamos fazer hoje, incrivelmente vermelha! Uhum! E também muita suja! Até o apresentador tá achando ela suja! Acompanhe a revisão de R$ 270 mil após a vingueta! High looks incrivelmente vermelha e a revisão mensal de R$ 270 mil! Cês tão vendo o apresentador ali embaixo? Pois é! E olha que interessante! Ela está na posição Oscar Goals 2, portanto temos que tirar a tradicional foto! Hoje é dia 4 de outubro! Certo? 4 de outubro! Ela fez a última revisão dia 6 de setembro! Deixa eu desligar o farol aqui! Ó! 6 de setembro! Ela fez a última revisão! Com R$ 260 mil! Tá com R$ 270 mil! 4 de outubro! Ou seja, levou 28 dias, mais ou menos, para rodar 10 mil quilômetros! 4 de outubro! 5 de outubro! É o laboratório da Toyota! A High looks incrivelmente vermelha! Eu até falei pro dono, ela falou assim... Vamos fazer um comparativo, né? A garbosa é 2 mil e tá com 307 mil quilômetros rodados! Essa incrivelmente vermelha é 2017 e tá com 270! Ou seja, a nossa garbosa não andou nada comparado com essa aqui! Não, não! Ele mesmo! Menino chinês! Fala assim... O filho de dona Salete! O filho de dona Salete! Também tava incrivelmente sujo! Incrivelmente sujo essa caminhonete! E já vimos algumas ocorrências nela! Essa do coxinho do câmbio, eu já falei pra vocês, né? Na outra revisão, eu me lembro! Ó! Ele tá começando a ficar mais cansado ainda! Vamos pedir essa peça providencial! Não providencial ainda é tão! O cliente falou pra não pedir ainda! Acho que dessa vez já vamos pedir já! Certo? Já vamos pedir! E olha aqui! Levou uma pancada bem aqui, ó! Olha aqui! Uma pancada bem no cardan, né? Esse defletor do cardan aí! Olha aí! Posso ir lá beber água? Pode! Olha só! Que amassada no defletor do cardan aqui! E aí, eu não sei se foi no mesmo obstáculo, deu uma pancada bem aqui também, ó! Até arrancou pedaço aqui, ó! Não sei se foi uma pedra, se foi um... Alguma... Um outro tipo de estaco, um toco, não sei! Sei que teve essa ocorrência aí, ó! Uma pancadona aqui no cardan! Eu julgo que pode ser a mesma que pegou aqui! Entendeu? Eu estou julgando que foi a mesma que pegou aqui! Como a gente está vendo aqui, ó! A revisão, ó! Dá uma olhada! Nenhum vazamento, certo? Nenhum vazamento nem nas rodas! Nem no diferencial! Nem no retentor do peão! Nada! Sequinho! Aqui tem aquela... O mato tradicional dela aqui, ó! Falando nisso, vamos ver hoje como é que está... O... O alojamento do filtro de ar, não é mesmo? Vamos reapertar esses grampos! Está incrivelmente vermelha! Para a gente conferir! Olha o óleo dela saindo aqui! Olha o óleo aí saindo! 10 mil quilômetros! Firmão, né? Firmão! E aí, sabe qual que é a outra corrente que temos na... Na ralhamento incrivelmente vermelha? O pessoal fala que eu repito demais isso! Semi-eixo com folga! Exatamente! Os dois semi-eixos! Quem lembra que ela também andou com essas coifas rasgadas na revisão anterior? Muito bem! Se você lembra... Se você lembra... Ó! Fazendo a drenagem de óleo... Imagina aí! Pega na folga do... Do semi-eixo aí! Vamos... Espera aí! Deixa eu mostrar o barulho! Vai lá! Então, o semi-eixo deu problema! Vamos falar a verdade! Estamos falando de uma camionete com 270 mil quilômetros! Mas, ainda assim, eu falo em defesa dela... Eu falo que foi por causa da coifa rasgada! Fala... É assim mesmo! Aqui é sistema bruto! O apresentador também está achando ela suja! E olha só que interessante também! Na dianteira... Na dianteira... Na dianteira também não tem nenhum vazamento! A Hilux é incrivelmente vermelha! Nós trocamos o óleo do câmbio... A 20 quilômetros atrás, né? Fizemos aquela super revisão de 250 mil! E também está aí, ó... Firmão! Impressionante, né gente? Vamos falar a verdade! Olha só como é que ela... Está cheia de terra por baixo aí, ó! Está vendo? Aqui na... Bem aqui assim, ó... É o cartão dianteiro! Roda ali! Tem um retentor! E está firme! O que é lubrificação? Vocês acompanham essa camionete! De 50 mil, ela troca esse óleo, essas caixas aí! Óleo do câmbio, diferencial! Entendeu? Vocês estão acompanhando esse laboratório aí... E a gente vê a camionete realmente... Daquela máxima da mecânica! Se está revisado, olha aí! Show de bola, né? Eu acredito que o freio vai ter que ser feito também... Na próxima revisão... Por que, Netão? Olha aqui, ó... Está quente! Acabou de chegar! Acabou de chegar e o cliente já está com pressa! Ele nem... Dessa vez ele nem foi embora! Está esperando! Ó, escuta... Escuta o... A rebarba! Deixa eu segurar aqui com o microfone perto aqui, ó... Escuta! Está vendo? Ou melhor... Escutaram? O disco tem uma rebarba! Então, mais de 10 mil quilômetros... Eu acredito que essa partilha aí, ó... Olha a espessura que ela está hoje! Então, mais de 10 mil quilômetros... Ela vai estar menos de meia-vida... Um meia-vidão! Ele já está reclamando de ruído no freio... Então, a gente vai ter que... Vai ter que trocar esse disco, vamos ver... Vamos, vamos... Daqui a 10 mil, eu estou só fazendo a previsão aqui... Do que você precisa fazer daqui a 10 mil! Esse batente aqui, ó... Da suspensão... Tem uma... Uma marca aqui, ó... Mas acho que não... Não está frouxo, não está nada! Está tranquilo! Palha de milho aqui, agarrada... No pé de aço... Por que palha de milho? Porque o milho foi a safra anterior, né? Aí o trator gradeou... Essa palha de milho gradeou... E agora está plantando soja... E até terminaram já... Mas está na época de plantio de soja... Tem um quebrado, ela quebrou o suporte aqui do... Da asa de urubu aqui... Uma vez nós prende com... Tem que ter uma asa de urubu nova para ela, né? Tem que ter uma nova... Quebrou aqui... Quebrou aqui, ó... O pneu está pegando bem aqui, ó... Pegando ali... Quebrou ali em cima... E quebrou... Aqui não, aqui é o Parabá... Poxa, vamos pedir uma asa de urubu dela nova... Essa aqui está toda estrunchada daquele lado ali... A capa da caixa de roda... Aqui, ó... Aqui, ali, em cima, lá, ó... Olha lá... Parafuso lá, aqui, lá, ó... Nada de urubu que chama? É o Paralama... Capa do Parabarro, então... Escreve Capa do Paralama... Aqui também... Vamos fazer rodízio de pneus... Olha aí... Como estão os pneus... Traseiros... Certo... E os pneus dianteiros... O pneu dianteiro... Eu percebi que está com a folga... Folga... Está com um desgaste irregular... Na parte interna... Não acentuado... Mas um desgaste irregular... Está vendo aí? Olha aí... O apresentador... Ó... Um desgaste... Não tão acentuado... Mas irregular... Se você compara... Esse lado aqui, ó... Com este lado... A diferença é... Não preciso nem pegar... Meu... Meu... Profundímetro lá... Olha aqui... A altura que está esse gomo aqui... A altura que está esse outro, ó... Ó... Aqui, ó... Tá lisinho, ó... Tá lisinho... Aqui... Tem até o derrapante aqui ainda, ó... Tem o ombro aqui, ó... Tá vendo? Tá vendo? Então vamos fazer... Um... O famoso... Rodígio de pneus... É... Rodígio de pneus... Gostaram dessa avaliação minuciosa... Que eu estou fazendo aí... Da Hilux... Incrivelmente vermelha... Mostrando... Mostrando item por item... Então... Ó... O nosso carro simulejo... Esse aqui, ó... Olha que beleza... Está aí firmão, ó... Não é tanto afogado não... Não está afogado... Quando o carro abaixa... Ele... O molejo trava assim... Segura ele... Beleza? Essa bucha aqui, ó... Original... Nunca trocamos... E está boa, tá? E está boa... A bucha dianteira do molejo... A bucha olho de mola... Olha só... Nunca trocamos... E está muito boa... Não está nem marcada... Nem remanchada... Nada... Impressionante... Se tem alguma coisa nessa caminete... Dessa geração... Que é muito resistente... Essa bucha aqui, ó... Impressionante... Olha lá o menino chinês... Tentando fazer um... Um remendo ali, ó... Dá uma... Um ajuste técnico ali... Um serviço customizado... Para quê? Para a gente pedir para a próxima revisão dela já... Né, China? Serviço customizado, né? Não é gambiarra... Que que é isso? Qual a garbosa sai... E a garbosa entra... Para... Estar lá capota... Então é isso aí... Guerreiros do BDA... Caminhonete incrível... Hilux... Fazendo revisão de 270 mil... Netão... Tem que lavar... Netão... Até o apresentador está falando incrivelmente suja... Verdade... Concordo... Mas olha lá... Deixa eu ver se ele está aqui... Olha lá... Está sentado ali, ó... Está vendo? Que é o dono dela... Falou... Não... Vou esperar aqui... Não quis nem entrar na sala de espera... Falou... Vou esperar aqui... Aí ele vai esperar aqui... Vou falar para ele o quê? Espera aí que eu vou mandar lavar... Entendeu, gente? Eu sei que tem que lavar... Mas... O dono da caminhonete falou... Não... Eu quero... Troca o óleo... Vê o que precisa fazer... Aí vamos ajeitar para a próxima... É o que estamos fazendo... Beleza? Então dá uma picada nesse like aí... Suja... Como é que é, Miki? Fala de novo aí, pessoal... Escutar direito... Fala aí... Voltando... Na... Opa... Voltando... De novo... Na... Caminhonete... Incrivelmente... Suja... Não... É incrivelmente vermelha... Incrivelmente... Suja... Olha... Protocolo Águia... Alojimento do filtro de combustível... Lavado... Filtro novo... E aqui é o do filtro de ar... Novo... Lavado... Tá aí no cantinho secando... Certo? E olha o que tinha lá, ó... O famosa... Falei pro... Eu tava lá atendendo o cliente ali... E olha aí... A famosa buchinha... Tampando a entrada... Olha ela aí... Olha ela aí... Tem que tirar fora... Beleza? Tira fora o alojamento... Por cima não dá pra ver... Que ela fica por cima dessa capa aqui, né? Se você quer baixar eu mostro pra vocês já... Bom... Se bem que vocês já conhecem... E sabem aonde tá essa... Essa... A bucha ali de... De palha, né? Ó... O menino chinês aqui, ó... Vai trocar a bucha... Tá vendo? Olha aí... Vamos trocar essa bucha aí também... Já dá uma ajeitada nessa arruela... O menino chinês, beleza? E vamos reapertar esses grampos... E vamos dar um confério... Ver se os grampos da vermelha... Como que estão... Beleza? Revisão de 270 mil... Revisão de 270 mil... Vocês acompanharam a análise minuciosa da revisão... Sábado 4 fez a revisão hoje... Lavamos os pneus... Para balancear... Tem até uma participação do China aí num vídeo... Eu acho que é um vídeo de sábado... Que ele tá lavando os pneus dessa caminhonete aqui... Show! Então é isso aí... É... E o apresentador tá aí, ó... E também tem uma participação de um vídeo... É... De uma pessoa... Que com certos carros aqui... Tem um pouco de barba... E da Nilde também... Que falou assim, ó... Olha quem tá atrás de nós... Ele mesmo... Daí o outro fala... A Nilde! A Nilde! A Nilde! A Nilde! A Nilde! Esse é o apresentador... Vamos acompanhar agora aqui... O menino chinês apertando o grampo... Vai lá, China! Vamos ver agora... Ó... Esse lado aqui tá um pouquinho enfogado... Você viu ali, ó... Deu meia voltinha... Meia voltinha... Esse lado aqui... Menos que isso... Tirou a terra ali... Olha lá o tufo de terra... É tão... Mas tem que lavar, né... Então... Porque senão... Senão o que, meu filho? Você viu o cliente ali esperando a caminhonete? Tem jeito... Esse lado aqui... O China já tinha apertado... Esse lado tava apertadinho... Ele apertou também ali, ó... Apertou também ali, ó... Tá dando meia volta de aperto... Vou ver o que o carro vai pegar... O carro vai pegar o carro com o carro, né? Tá dando meia volta... No carro aqui... BRizinho... bem menos e aqui no amortecedor duas buchas novas aqui e desamassou essa arruela que segurou as buchas do amortecedor show de bola é isso aí, você é menino chinês você é o menino mais chinês do mundo filho de dona salete ó o citador aproveitando o vídeo da Hilux incrivelmente vermelha olha o que nós temos aqui uma SW4, olha vocês né olha por dentro essa versão Diamant olha os detalhes aí num tipo de couro, não chega a ser branco mas é um bege bem mais claro que o tradicional vocês estão percebendo, olha só a domenclatura Diamant ali no porta-luvas deixa eu entrar no porta-luvas nesse compartimento em cima aqui naquele acabamento aqui do painel central aqui no bandou da porta top gun né e olha o que é mais incrível nessa caminhonete a chave, olha é branca olha aí a chave é branca ó depress, brake and the start engine olha o 0-4 lá deixa eu mostrar pra vocês aqui o painel dela o painel dela quando entra em funcionamento vamos ver SW4 como vocês viram 42.593 fez uma revisão digamos troca de pastilha balanceamento beleza e claro o reloginho digital da Toyota é isso aí gostaram? olha aí chave branca show de bola pela iluminação vocês estão vendo que estamos no final do expediente a Hilux incrivelmente vermelha tá aqui uma Hilux prata fazendo kit altura mostredores ali F1000 do chave está lá o chave está agarrado na orelha instalou a capota da garbosa e eu vou buscar o cliente da SW4 branca beleza? olha o ninho de cobra aí o ninho chinês não fizemos o rodízio não foi feito os pneus traseiros tem manchão tem manchão no pneu traseiro deixa eu ligar a luz aí melhorou né os pneus traseiros tem manchão então vamos trocar ele vai trocar agora já semana já estão com 40 mil com esses pneus aí 40, 40 e poucos mil vai ser trocado beleza? tá pronto o ninho chinês? show de bola como eu tenho que ir lá buscar o dono daquela SW4 branca eu vou buscar o pessoal que está agarrado na orelha aí então o ninho chinês vai dar a última confere aí na caminhonete vermelha mas a revisão dela semanal está mensal a revisão mensal dela está pronta show gostou desse conteúdo aí? quer ficar parte de tudo isso aí? quer acompanhar esse laboratório de durabilidade de Hilux? essa caminhonete aí eu acredito tem mais de 10 vídeos dela no canal de 10 e 10 mil tem até uma playlist dela essa playlist aqui clica aí que está todos os vídeos dessa caminhonete nessa playlist show de bola? então vamos encerrar mais um vídeo beleza? Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui lhe abraço e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma